Bom gente, estou aqui no box do Vinícius, no paraíso das suculentas. Era aí que eu vou pedir para ele nos explicar como cuidar da suculenta. Olha que coisas lindas, vermelha, olha isso, lindíssimas, olha, a suculenta está em alta, está todo mundo atrás, olha que lindas, já já ele vai ensinar para a gente como cuidar das suculentas, para elas durarem bastante, não é não, gente? Quem ama suculenta quer que ela brilhe bastante, olha que delicadeza, olha as latinhas, cadê as minhas, Vinícius? Comprei essas latinhas fofíssimas, de pendurar na parede, de suculenta, olha, olha essa peça que linda, é uma peça de uma pedra, olha, lindíssimas. Aqui as minhas que eu comprei hoje, né, está tudo aqui, pintada, coisas lindas, para mim, vendendo a minha florecultura. Vinícius, fala aí para a gente, como cuidar das suculentas? A suculenta é só você colocar água uma vez na semana, né, muita gente acaba colocando três, quatro, você acaba encharcando ela, você coloca uma vez na semana a água, já está tranquilo. Estando frio ou quente, uma vez na semana? Aí o objetivo também é você molhar bem açaízes, né, você coloca um pouquinho aqui em volta naçaízes, não na folha, porque a gente acaba colocando na folha, isso não adianta de nada. Coloca um pouquinho aqui naçaízes e deixa ela num lugar claro, pronto. E ela vai segurar bastante? Vai crescer, se você colocar em vaso maior ela vai enchendo, vai ficando assim, maior. Essa aqui é uma cirropédia, ela parece um paraquedas, é uma suculenta também. E ela, em casa, ele já me explicou, que ela vai se enrolando entre ela, né, Vinícius? Isso, essa aí é uma cirropadeira. Ela é, parece um paraquedas, né, Vinícius? É paraquedas, gente, o apelido dela é suculenta as paraquedas, né. E pra casa também ela fica bem... Fica boa, porque se você deixar ela aqui nessa área mesmo, ela vai entrelaçando entre ela mesmo e vai enchendo, né. E vai enchendo desses paraquedinhas, né. Isso, fica tipo um arbusto mesmo. Ah, obrigada, viu, Vinícius? Nada. Tchau, tchau. E lá vamos nós, né, Titio? É. Carregando minhas frosinhas, ainda falta lá um bocado para baixo, né, Titio? É. Titio só fala é. Olha essa suculenta, que coisa mais linda também. Olha. Tudo suculenta, coisa aqui, ó. Linda. Gente, estou comprando mais uma caixa aqui de suculentas, lindíssimas. Olha que delicadeza. E o Márcio, que é um outro venecedor meu, está me dizendo a mesma coisa. Que para cuidar é uma vez por semana, né, Márcio? Isso, água uma vez por semana. E pronto. Nada de ficar tacando água na suculenta todo dia, tá bom, gente? E aqui, gente, é outro box, mais suculenta. Olha, tem até que dá florzinha. Olha que coisa linda. Algumas dá flores, né, moço? Linda, linda. Essa é as mini. Mini suculenta. Ela é bem pequenininha, ó. Coisa mais fofa. Eu estou vendendo bem na floricultura com suculenta. E é isso. Já aprenderam como é que cuida. Bom, gente, agora eu estou aqui, ó, comprando um casalzinho. Em cima do banquinho, de madeira. Olha que coisa fofa. Vou colocar minhas suculentas. Vou levar a vaquinha também, para colocar a suculenta. É, ovelhinha. Elefantinho. Depois eu mostro para vocês, ponto. Olha que coisas lindas que tem aqui. Ah, vou levar esse sapinho. Olha que coisa fofa. Para colocar a suculenta também, ó. Como fica lindo. E é isso aí. Não é não, moço? Essa aqui está na moda da internet, né, moço? Os vinhos. Como chama? Os vinhos. Os vinhos? Fazer vinhos. Então é isso. Bom, gente, agora estamos aqui para descarregar a minha compra. Para arrumar aqui no carro. Né, Titio? É. Aí o Titio arruma tudo aqui para mim, ó. Gente, eu ajudo ele. Ih, Titio, caiu. E é isso, ó. Comprei orquídeas, comprei begônia, minhas suculentas. Aqui tem esse aqui, é cacto. Estou apaixonada para a minha suculenta de latinha, de pendurar na parede. Hoje eu vim eu e Deus. Meu marido tinha que sair cedo para trabalhar e quando eu venho de manhã, não dá para ele vir. E é isso. Dá um tchau aí, tio. Bom, gente, vou apresentar aqui para vocês. Francisleia, Francisco. Acabei de preparar eles aqui. Ficaram lindos e maravilhosos. Lindo e maravilhoso Francisco. Lindo e maravilhosa Francisleia. Você procura um vasinho que dá o encaixe certinho. No caso, foi um vaso desse tamanho assim, o potinho. Aí escolhe a suculenta e dá para fazer várias coisas com a suculenta. Olha, cada vasinho desse que eu comprei, eu encaixei uma suculenta. O que eu fiz? Eu só decorei. Olha o sapinho que fofo. Coloquei uma ali na caixinha. Que dá para fazer uma embalagem super lindo. O que eu fiz? Eu usei esse musgo, gente. Isso aqui você acha no seasa. Você coloca em volta, que nem eu coloquei aqui em volta da cabeça do Francisco da Francisleia. E depois, como cuidar? Uma dica que eu dou para vocês cuidarem da suculenta. Tem em casa sempre um esburrifador desse, ó. Que nem aqui você vai, dá umas duas esburrifadoras esburrifadas dos vários lados, ó. Só na terrinha. E essas raizinhas, esse musgo, na verdade é o musgo. Se você sempre dá uma esburfadinha nele assim, ó. Ele conserva verdinho. Como se realmente eu tivesse plantado. É muito lindo esse musgo, para poder trabalhar com ele. Tá bom, gente? Então é esse meu vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Dá um giro aqui na minha floricultura. A Rose já foi embora. Estou aqui, eu e Deus, trabalhando. Depois da madrugada no seasa. E é isso aí. Fica todos com Deus. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e ajuda aqui a mineirinha. Tchau, tchau.